FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021 Brasil Mundi Up, link na descrição Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga Com a Chapecoense, a Chape Terror, esse é o nono episódio da nossa saga com a Chape, mano Beleza, hoje teremos, vamos ver aqui os jogos que vamos ter no vídeo de hoje aí, mano Hoje vamos jogar contra Montevideo, Torque, Grêmio pelo Brasileirão, Montevideo é pela Sul-Americana Estudiantes pela Sul-Americana Juventude pelo Campeonato Brasileiro e encerrando o vídeo aí contra o Atlético Paranaense aí, mano Beleza, esses são os 5 jogos de hoje aí, mano Agora, antes de começar o vídeo, se não for inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho para receber novas notificações Passem nossos canais parceiros, link na descrição E tamo junto Bora pro vídeo aí, vamos dar uma olhada aqui no time do Montevideo aqui, mano Tem um elenco bom até, né Mais ou menos assim É um time do Uruguai aí Bora lá, vamos tá escalando o time aí Vamos tá escalando o time aí no famoso 4-4-2 aí Beleza, vamos jogar pelo meio O time que vai a campo é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac Ravanelli Vão Ney Anderson Leite Matheus Ibeiro Ezequiel Joio Ciderlana Zaga E no gol, João Paulo Beleza, vamos jogar fora de casa Partiu Começa o jogo pra Chapecoense Montevideo aí, mano Pra cima dele, Chape Isaac abre o placar os 16 minutos Vamos que vamos, Chape Vamos lá, 1x0 aí Pra Chapecoense aí, fora de casa Terminou o primeiro tempo aí Eu vou tá fazendo alterações aqui Vou tá colocando o Barretos no lugar do Joilson Vou tá colocando também o Ortega no lugar do Matheus Ibeiro E vou tá tirando o Ravanelli, né E colocando o Lima Vou deixar o Lima bater os escanteios aí, mano Beleza Essas daí são as alterações pro segundo tempo Partiu o segundo tempo Começa o segundo tempo aí pra Chapecoense Montevideo aí Gabriel Verão marca o segundo gol aí pra Chape E o Montevideo diminui O Anderson Leite foi expulso Vamos tá colocando aqui o Thales Beleza Vou tá colocando o Lima mais centralizado O Fernandinho a gente recuou um pouco Vou tirar o Fernandinho, aliás, também Vou colocar o Geovânio Beleza Sessão das alterações Partiu Vambora Vamos lá Até agora 2x1 Chape vai vencendo E fim de jogo, galera Vencemos aí Vencemos o Montevideo fora de casa aí, mano Por 2x1 Gols de Isaac e Gabriel Verão Tivemos 45% de posse de bola 15% de finalização 15% de desarme E 15% de passes errados O Estudiantes também venceu Vamos ver como é que ficou a classificação aqui Da Copa Sul-Americana Vamos dar uma olhada aqui Copa Sul-Americana Tá aí os grupos, né Se vocês quiserem dar uma olhada aí Vamos lá O grupo da Chape é o grupo G Chape com esse vai liderando Com 12 pontos ganhos, né Em 5 jogos Estudiantes vem em 2º com 9 Montevideo Torque vem em 3º com 6 E o Desportivo Pasto em 4º com 3 pontos ganhos Lembrando aí que classifica só 1, né Pra próxima fase na Sul-Americana Beleza, beleza, beleza Vamos tá avançando aqui Vamos lá Agora vamos tá enfrentando o Grêmio aí Pelo Campeonato Brasileiro aí Antes disso eu vou tá renovando os contratos aqui Dos jogadores Vou tá renovando o contrato do Ezequiel Vamos aí propor o contrato Eu vou diminuir o salário dele Acho que eu vou renovar por mais um ano só, mano Tá, beleza Ele aceitou aí Diminuiu o salário Aqui, beleza Um ano Oferta Também aceitou aí Beleza Contratos renovados Contratos renovados dos jogadores Vamos lá Vamos tá enfrentando o Grêmio aí Lembrando que a gente tá com 9 milhões aí Em caixa, né Eu vou ficar dando uma olhada aí Como é que vai ficar os nossos laterais aí, né Já que a gente tem dois laterais de 28 anos Eu vou tá contratando Laterais mais novos aí Vamos tá dando uma olhada no time do Grêmio, né, mano O time do Grêmio tem o Rafinha aí Como seu principal estrela Né, tem vários jogadores aí Tem o Pepe, né, mano Que ainda tá aqui no Grêmio Tem o Diego Souza aí Com 15 gols Beleza, mano Baita time aí Beleza, beleza, beleza Bora lá, mano Vamos tá jogando fora de casa aí No estádio do Grêmio Vamos tá escalando o time aqui No famoso 4-4-2 Vou colocar a mão na ele Pra bater os escanteios Beleza, partiu Começa o jogo pra Grêmio Chapecoense aí Michael faz 1x0 pro Grêmio aí Isaac empata pra Chape Vamos que vamos, Chape Vamos lá por enquanto 1x1 aí É fim de primeiro tempo Fim de primeiro tempo aí O Grêmio vem jogando Pela laterais, né E no contra-ataque Eu vou jogar pela laterais também Vou jogar normal Eu vou tá tirando o Ezequiel ali E vou tá colocando o Ortega Vou botar o Ortega pra jogo Beleza Acho que são só essas alterações aí, mano Partiu Segundo tempo Começa o segundo tempo Pra Grêmio Chapecoense aí Na arena do Grêmio Vamos que vamos, Chape Vamos lá Até agora 1x1 aí Pra Grêmio Chapecoense Vamos lá Vai se aproximar o final de jogo E... Fim de jogo aí Empatamos em 1x1 Gol de Michael e Isaac Aí pra Chape Tivemos 45% de posto de bola 12 de finalização 21 desarme E 21 passes errados, mano Vamos tá dando uma olhada aqui O Santos ganhou do Ceará Por 3x2, né O Santos é o líder do campeonato Vamos tá dando uma olhada aqui No campeonato brasileiro O Santos permanece na liderança aí Com 35 pontos ganhos A Chapecoense Vem em segundo Com 33 E o Flamengo Vem em terceiro aí Com 29 Seguido de São Paulo Em quarto Com 29 E... Bahia em quinto Com 28 Internacional em sexto Com 25 Beleza O artilheiro aí é o Gabigol, né? O Everaldo vem em segundo E o Gabriel Verão em terceiro aí Com 11 gols Beleza, beleza, beleza Vamos tá avançando aí Bora lá Tá aí o... O leilão, né? De jogadores Vamos continuar avançando Tá aí a Liga dos Campeões, né? Os jogos Beleza Vamos tá renovando o contrato do Derlan E do Joilson O Derlan eu vou renovar pelo menos Até 2 anos Tá renovando por 2 anos aqui de contrato Beleza O Joilson eu vou tá renovando por um ano só Eu vou tá vendendo ele na próxima temporada, né? Vamos reformular um pouco o elenco Beleza, beleza, beleza Tá aqui as notícias dos contratos renovados Fechou Agora vamos jogar pela Copa Sul-Americana aí, mano Contra os estudiantes, hein, mano? É jogo... Interessante até pra nós aí Pra nós manter a liderança aí, né? Pra não ter nenhum susto aí Pra não depender de saldo de gol Nem nada, né? Vou tá mostrando aqui pra... Mostrando pra vocês aqui Como é que tá a classificação Tamo com 12 pontos ganhos, certo? Se o estudiantes ganhar da gente Vai a 12 O nosso saldo é de 8 Ou seja, o estudiantes tem que fazer... 6 6x0 na gente Pra poder empatar com a gente E... É empatar com a gente aí E torcer pelo saldo de gol aí, mano Beleza, beleza Vamos lá Vamos dar uma olhada no time do estudiantes aqui É um time até que razoável, né? Tem o Lucas Rodrigues aí Como seu principal artilheiro Com 12 gols Beleza, vamos lá Vamos tá escalando aqui O elenco aqui no famoso 4-4-2 Vamos lá O Thales vai... Vai substituir o Anderson Leite aí, né? Que ele foi suspenso Tomou cartão vermelho Vamos jogar pelo meio O time que vai a campo é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac Ravanelli Rony Thales Matheus Ibero Ezequiel Joilson e Derlan na zaga E João Paulo no gol Beleza, vamos jogar em casa Partiu Começa o jogo pra Chapecoe Esses estudiantes na Arena Com dá pra 22.600 pessoas aí Pra cima dele, Chape Até agora 0x0 aí pra Chapecoe Esses estudiantes Vamos que vamos, Chape E Gonzales Abre o placar aí pra... Pro estudiantes aí, mano Vamos ver aqui se eu faço alguma alteração Vamos ver como que o estudiante tá jogando Tá jogando pelas laterais Eu vou mandar pela lateral também Eu vou tá alterando aqui os laterais Que tão cansado Vou tá colocando o Ortega Vou tá colocando o Barreto também No lugar do Joilson Beleza, esse é o time Partiu o segundo tempo Começa o segundo tempo aí Fernandinho empata pra Chapecoe Vamos que vamos, Chape Vamos lá, vamos lá Um a um aí Chapecoe Esses estudiantes Gabriel Verão Vira que vira pra Chape É fim de papo Chapecoe Esses classifica Pra Oitavas da Sul-Americana, mano Vamos lá Vamos ver como é que ficou A classificação aqui Gosto de Fernandinho e Gabriel Verão aí, mano Vamos ver aqui Como é que ficou A Sul-Americana aí Vamos lá, vamos lá Tá aí as oitavas aí, mano A Chape vai pegar O Sporting Cristal aí, mano O Red Bull Bragantino vai pegar LDU O New World's Boy pega O Serro Portém O Corinthians enfrenta o Anders O Atlético-Guinense pega O Desportivo Tátira O Rosário Central pega O Defensa e Justiça A Chape pega O Sporting Cristal O seu Lourenço pega O The Strongest O Lanús pega o Libertar Esses são aí Os confrontos das oitavas aí, mano Beleza, jogo de ida e volta aí Beleza, vamos Vamos tá avançando aí Agora vamos jogar Contra o Juventude Mas antes disso tem que renovar Os contratos aqui De vários jogadores Aqui, mano Total de sete jogadores É isso mesmo Três, seis, sete jogadores O Tiepo Como lá tá renovando O contrato dele Vamos diminuir o salário Vamos renovar o contrato do Tiepo Por três anos Beleza, ele aceitou O Busanelo também Vamos renovar Vamos diminuir o salário dele Três anos Oferta, beleza Diminuiu bastante o salário dele O Ronei também Vamos renovar Por três anos Beleza O Tarles também Vamos renovar Mais três anos Beleza, bom que o salário Dos caras vai diminuindo, né O Lima também Vamos renovar por Três anos Ele é novo, né 88 mil Aceitou aí uma redução O Fernandinho aí Que é o nosso artilheiro aí Vou também tá diminuindo O salário dele Vou colocar três anos Beleza Vai ganhar cem mil O Geovânio, mano Eu vou Renovar o contrato dele Por seis meses, mano Beleza O Geovânio vai ser vendido Na próxima temporada aí Vamos lá Vou tá salvando aqui Vamos tá pegando o Juventude aí Que tem um bom elenco aí, mano A gente fez um jogo Interessante aí, né Pela Copa do Brasil Contra eles, né Se eu não me engano Deixa eu ver se é isso mesmo É, foi pela Copa do Brasil, é Foi isso mesmo Foi um baita jogo aí Empatamos o primeiro jogo E vencemos fora de casa aí Por um a zero Foi um jogo bem equilibrado, né Contra eles Vamos tá escalando aqui O time no famoso 4-4-2 Né O time que vai a campo é Fernandinho Gabriel Verão Isaac Ravanelli Ronei Anderson Leite Matheus Iber Ezequiel Joio Suiderlan E João Paulo no gol Beleza Vou colocar pelo meio aqui E Partiu Começa o jogo Pra Chape Com esse Juventude aí Pra cima dele Chape Anderson Leite Faz um a zero Pra Chape aí Vamos que vamos Chape Gabriel Verão de falta Fernandinho Fernandinho faz o quarto gol Meu Deus Dois gols de Fernandinho aí E fim de primeiro tempo Vamos tá alterando aqui Os laterais Eu vou tá colocando Ortega Vou tá tirando o Joio Colocando Barreto Beleza Partiu Segundo tempo Pra cima dele Chape E Ronei faz o quinto gol Pra Chape Pra cima dele Chape É goleada Mano É os Coringa Da Chape Vamos que vamos O Juventude Diminui aí E é fim de jogo Aí mano Tivemos 52% Posto de bola 18% de finalização 23% de desarme 23% de passos errados Tivemos uma renda De 3 mil Ou 355 mil reais Mano O Santos Venceu O Cuiabar Por 3x1 O Santos Continua na liderança Aí né Vamos tá vendo Classificação aí Do Campeonato Brasileiro Aí como é que ficou Santos Continua na liderança Com 38 pontos Ganhos Chape com esse segundo Com 36 Flamengo Com 32 São Paulo Com 29 E Bahia E em Quito Com 29 também Corinthians em sexto Com 26 pontos Ganhos Esses seriam Os times Que estariam indo Pra Libertadores Da América Aí no ano Que vem mano Tá aí Gabriel Verão Mantém a terceira Colocação aí na artilharia O Gabriel O Gabigol Aí Mantém Se mantém na artilharia Aí Beleza Beleza Vamos tá avançando Tá aí o leilão Vamos continuar avançando Aí Copa Libertadores O São Paulo Venceu nos pênaltis Aí o Vélez Mano O Boca Juniors E o Palmeiras Empataram em 3x3 Aí o segundo jogo Não sei o que se classificou Fluminense Internacional Empataram também O Inter Passou nos pênaltis O Universidade Católica Venceu o Racing Por 2x1 Aí Vamos ver como é que ficou A classificação da Copa Libertadores As semifinais São Paulo E Boca Juniors E Inter E Racing Mano Esses são os confrontos Aí da semifinal Belos confrontos Aí mano Beleza Vamos tá avançando Vamos agora jogar Ih Vamos jogar as oitavas Deixa eu ver aqui mano É isso mesmo né O jogo contra o Atlético Parana Esse foi adiado 1, 2, 3, 4, 5 Não peraí Não peraí Foi contra 1, 2, 3, 4 É Foi adiado o jogo do Atlético Parana Esse Pro próxima data Vamos tá aí jogando Contra o Sporting Cristal Mano Pela Sul-Americana Primeiro jogo aí Bora lá mano Simborou mano Vou tá salvando aqui Vamos tá enfrentando o Sporting Cristal Aí No primeiro jogo das oitavas Aí o time deles são Até que razoavelmente bom né mano Vamos lá Vamos tá jogando em casa mano Primeiro jogo aí Vamos tá escalando aqui Um elenco no famoso 4, 4, 2 Vamos tá jogando de preto Nesse uniforme da chapa É muito bonito O time que vai a capa é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac e Ravanelli Ronei, Thales De volante substituindo o Anderson Leite Matheus Ribeiro e Ezequiel Nas laterais Joio Siderlan Na zaga E João Paulo no gol Beleza Partiu Começa o jogo pra Chape Com esse Sporting Cristal Thales faz o primeiro gol pra Chape Pra cima dele Chaps Ravanelli faz 2x0 Em cima do Sporting Cristal Vamos que vamos Chape Fim de papo Aí no primeiro tempo Aí vou tá fazendo alteração Na zaga Vou tá colocando O Barreto No lugar do Joilson Vou tá tirando também O lateral Matheus Ribeiro Que ele cansa bastante né Colocar o Ortega Beleza Partiu Segundo tempo Começa o segundo tempo Pra Chape Com esse Sporting Cristal Aí na Arena Condá Vamos que vamos Chape Fernandinho se lesiona Vamos tá colocando O Paulinho Mocellin aí Pra tá substituindo ele Partiu aí Vamos que vamos Por enquanto 2x0 Chapecou Em cima do Sporting Cristal E é Fim de jogo galera Fizemos até que um resultado bom Em casa né Vamos Fizemos 2 gols aí mano Agora O O Sporting Cristal Tem uma tarefa Até que difícil né mano Beleza Vamos lá Continuar aí E é isso aí galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra tá recebendo Novas notificações Passem no nosso canal Esparceiro Link na descrição E tamo junto mano Pra cima dele Chape Valeu Valeu Fiquem com Deus E fui Falou Fiquem com Deus